Olá, seja bem-vindo ao canal Venho para estas notícias do ator Humberto Carrão recém-separado. O ator Humberto Carrão apareceu nas suas redes sociais ao lado de um suposto novo amor. Ele publicou o clique e intrigou os fãs. Na foto, o galã aparece abraçado com a atriz Bela Cameiro. Os dois parecem demonstrar intimidade. O que vocês acham a fila andou ou não? Ao compartilhar a foto, a jovem se pronunciou brevemente e avisou os fãs que os dois ainda não estão namorando. Só nos conhecendo, disparou ela que atuou com o ator no filme Marighella. O ator Humberto Carrão foi casado por 10 anos com a atriz Chandeli Brás. Os dois terminaram o casamento que já durava 10 anos. Eles estavam juntos desde que atuaram juntos na novela Cheias de Charme, em 2012. O ator inclusive se prepara para retornar ao ar em Todas as Flores, novela do Globoplay. Antes de entrar para esta triste notícia, peço a todos que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. O ator mexicano Pablo Lili foi condenado à prisão após matar um homem de 63 anos, em 2019. O astro, conhecido por trabalhar em telenovelas mexicanas e pela série Yankee da Netflix, participou de uma briga de trânsito em Miami, nos Estados Unidos, e socou Juan Ricardo Hernandes, que caiu e bateu a cabeça contra o chão. Na época, a vítima foi socorrida, mas não resistiu. Lili teria fugido do local, temendo pela segurança do filho Mauro. Ele chegou a ser detido e pagou uma fiança de 5 mil dólares. Após diversos adiamentos, o julgamento de Lili aconteceu, e na última terça-feira, o júri deliberou durante cinco horas e chegou ao veredito de que ele é responsável pela morte de Hernandes. Durante o processo, o ator havia declarado que atuou em defesa própria. A pena de Lili pode ser de 9 a 15 anos de prisão. A audiência para definir a sentença definitiva do astro acontecerá no fim de outubro, que permanecerá preso até lá. É gente por uma briga besta que acabou tirando a vida de uma pessoa ou ator vai passar um bom tempo na prisão que a justiça seja feita. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.